E quase um mês depois do assassinato de Cláudia Ferraz, amigos e familiares continuam pedindo por justiça. Na tarde de ontem, um grupo se reuniu em frente à casa de custódia para protestar pela amiga. Nos cartazes, o pedido por justiça e também contra a violência que ainda mata as mulheres. Cláudia Ferraz foi vítima de feminicídio do mês passado, com golpes de faca no pescoço, desferidas pelo noivo, que foi presa em flagrante. Ela tinha apenas 45 anos de idade e três filhos. Infelizmente, esse crime aí que teve uma repercussão gigantesca, essa tragédia que aconteceu, infelizmente, não tem como voltar mais, essa moça voltar à vida, mas o que a gente espera é que o assassino continue preso, seja condenado por essa atrocidade que ele cometeu aqui na cidade de Londrina. E os amigos e familiares estão pedindo justiça, estão pedindo para acelerar esse julgamento, inclusive, principalmente, força, força para que outros crimes como esse não venham mais a acontecer.